Olá pessoal, Contrabaixo do Zero Absoluto, continuação, fazer um complemento do Vida Anterior sobre a questão que levantaram de pessoas no grupo que mandaram até fotos de dedos machucados e eu fiz algumas considerações lá, mas são dois aspectos. Primeiro vamos à parte técnica do instrumento. É um exercício que eu aprendi com um professor, grande professor que eu tive, Tamar Colasso, quando eu estudei na ULM de São Paulo. Então é o seguinte, vamos pensar assim, vamos nos focar na casa 5 e 6 onde estamos trabalhando. Você vai colocar a mão aqui, na casa 5, dedo 1, vai relar o dedo e tocar, não dá. Aí eu vou apertando, 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 até dá. Aí eu volto no estágio zero, vou apertando, apertando, até dá. Agora, depois que eu fiz isso várias vezes, vou apertando, até encostar. Agora eu vou direto naquele ponto no qual a nota toca. Posso isso com o dedo 2 também. Eu fui apertando, apertando, até chegar lá. Agora eu venho e aperto direto naquele ponto mínimo. Minha cabeça, meu cérebro, meu músculo, meus tendões entenderam qual é a necessidade força que eu preciso na mão esquerda para que uma corda trave aqui. Mão direita é o nosso motor, a nossa ignição na nota. A nota sai daqui. Aqui, se você quer a nota mais forte, toca mais forte. Toquei mais forte, então é aqui. Então a questão da esquerda está resolvida, a direita é a quantidade de volume que eu quero em uma nota. Agora tem a questão técnica do equipamento. É uma questão que você tem que ter potência. Às vezes você não tem potência, não tem volume, então você fica buscando força e machuca as mãos. Então isso já é um outro problema. Um outro problema é um problema de dinâmica de grupo. Você vai ensaiar, todo mundo começa a tocar muito alto, bateria, guitarra, então isso não dá. Alguém tem que mandar abaixar. Quando todo mundo toca alto, você também acaba tocando alto. O baixo, como é uma frequência grave, baixa, a gente tem menos sensibilidade para os graves do que para os agudos, a gente acaba no ouvido muito baixo, toca forte, então também não pode. Volume, está na mão direita, está no amplificador. Técnica, tem que ser mínimo força e máxima força. Não podemos ultrapassar o nosso máximo. Se o problema for falta de potência, é lá no amplificador. Se o problema for a banda tocando muito forte, a banda tem que abaixar. Então fica esse recado aí sobre a questão da técnica e adequação de forças para execução do contrabaixo. Abraço a todos.